E por falar em Simonésia e ainda sobre essa ação da Operação Adversários, na cidade vizinha Manhuaçu, com quase 20 mil habitantes, houve a maior apreensão da Operação Adversários. Quase 200 quilos de maconha foram encontrados enterrados. 194 barras no total, 194 barras apreendidas. Informações levaram as equipes até uma lavoura de café de uma propriedade rural, onde foram localizadas pelo cão de faro Aquiles. Além de mais de 12 barras e dois sacos de cocaína, três pedras brutas de craque, um fuzil calibre 5.56, dois revólveres calibres .22 e .32, entre outros materiais. Sete pessoas foram presas nessa ação. Amanhã no Balanço Geral, com Nicomete Felício, atualização dessa ação da Operação Adversários, realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, na cidade de Simonésia, cidade vizinha Manhuaçu.